O que são os cocos mamis? 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 Quando os cocosmosMR fala que somos cocos mamis? O que são os cocos mamis? O que são os cocos mamis? O galho não gine, a simbêng é tigirn gê O galho não gine, a simbêng é tigirn gê Sama neto hindi volo mendo Degi o soma hindi urme gêl jim Sama neto hindi volo mendo Degi o soma hindi urme gêl jim O galho não gine, a simbêng é tigirn gê O galho não gine, a simbêng é tigirn gê Degi o soma hindi urme gê Degi o soma hindi urme gê Amém. 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 Amém.